Oi gente, uma boa tarde pra você. Eu começo com informações para o Norte de Minas. A 4ª Região Militar está com o edital aberto para um novo processo seletivo para várias áreas. O objetivo é formar um cadastro de reserva para a prestação do serviço militar temporário e voluntário por tempo determinado. Vamos ver. O nosso processo seletivo da 4ª Região Militar é para todo o estado de Minas Gerais, com exceção do Triângulo Mineiro. O candidato pode participar de todas as áreas, em todas as guarnições que tem quartéis aqui em Minas Gerais. O candidato, ao se inscrever, ele participa de todas essas cidades, todos esses quartéis, para uma incorporação em 2022. Agora, o processo seletivo foi aberto no dia 6. Ele vai até que dia? Quem pode participar? O processo seletivo, ele abriu no dia 6, agora de julho, e vai até o dia 19 de julho. As inscrições são todas no site da 4ª Região Militar. Quem pode participar? No caso, nós temos algumas áreas. Nós temos três áreas básicas. áreas para oficiais, de saúde, e para esses aí, tem que ter até 38 anos. E para os oficiais da área de administração, até 40 anos. E no caso dos sargentos, também, das áreas técnicas, não é nível superior, é nível técnico, até 40 anos. As inscrições, elas são feitas no site? Sim, as inscrições são feitas todas online, no site, site da 4ª Região Militar. www.4rm.eb.mil.br Lembrando, Coronel Cleiton, que tem ainda uma live com outras informações a respeito desse processo seletivo. Sim, nós temos no Instagram da 4ª Região, o endereço é 4rm__exército. Lá eu fiz uma live em que nós tiramos várias dúvidas dos candidatos. Então é só procurar o Tira a Dúvida, que lá nós temos várias informações. Então, se você tem interesse, aproveita o edital aberto, hein? Mais tarde eu volto com outras informações. Até lá, tchau!